Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV, onde você fica por dentro dos principais destaques da semana. Confira! Nesta semana, os casais apaixonados comemoraram o Dia dos Namorados, mas antes deles, o Procon realizou a Operação Cupido, que visitou estabelecimentos a fim de verificar se os direitos do consumidor estavam sendo garantidos. A matéria completa você confere no nosso site, lftv.com.br. Falta pouco para começarem os festejos juninos e a tradicional festa nordestina conta com a brincadeira um tanto quanto perigosa, os famosos fogos de artifícios. Saiba como se prevenir das queimaduras ou o que fazer se vier a se queimar. A greve organizada por sindicatos causou transtornos a moradores e trabalhadores de Lauro de Freitas que não puderam contar com os ônibus na cidade e tiveram que optar por transportes alternativos. E a dica LFTV vai para aqueles que gostam de programas mais calmos. O filme Aladdin está em cartaz nos cinemas e mostra a releitura do filme da Disney que promete amolecer os corações. Vale a pena! O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar no nosso portal e nas redes sociais. Contribua com a nossa equipe enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho